educação, elogio e pedido de desculpa, assaltante rouba uma loja no shopping. Não, gente, não, não. Antes de tudo, antes de tudo, esse áudio tem vídeo, né? Tem. Tem? Vou falar, vou falar, esse áudio tem vídeo foi ótimo, né? Eu ia já falar esse. Vamos colocar o vídeo e já já a Marisa traz os detalhes dessa história pra gente, que essa eu tô curiosíssimo pra ver, vamos ver. Você trata bem os clientes, você da forma de... O meu objetivo aqui também é que você está fazendo as pessoas, está tendo o caminhamento que são aqui, vai fazer mal. Então, não sei se você já entendeu, tá certo? Se ela vai ficar bem ao mesmo, sem reagir. Se você reagir, meu colega aí, que está me dando essa figura, vai ser difícil pra você, certo? Qualquer empresa, nada a ser. Bota aqui na sacola, o perfil, por gentileza. Vem pra casa, fique nervosa não, pro seu profissional na área, tá bom? Mal nenhum, você vai fazer, tá certo? O dinheiro, tem que ver que daí a nota mais alta, mais baixa, aí dentro da sacola. Não dá um gabininho, não. Se está, desculpe, mas esse é a minha pessoa, certo? Não tem, não pode fazer normal você, tá? Fique tranquila, nenhum mal, você só vai fazer o seguinte. Você só vai abrir essa porta e entrar nessa escada mesmo, tá bom? Sem nenhuma reação, um vagabundo, você olha pra mim, você olha pra trás, um vagabundo. Entende aí? Muito obrigado pelo atendimento de Silva, quem está em cima? Silva, pode subir, senhor, vai lá? Vou pegar mais dois, pra cima aqui, tá? Fica aí, não sai daí não, viu? Sai daí, ó, viu? Que filho do mapa... Bem, aonde foi que aconteceu isso, Marisa? Olha, isso aconteceu lá na cidade de Brasília. Na verdade, esse homem de 40 anos assaltou uma loja de perfumes no sábado à tarde. E, pra nossa surpresa, ele é um assaltante gentleman, ele é um cara super educado, super carinhoso. E, após elogiar a maneira como a atendente tratava os clientes, o criminoso manda a mulher repassar aí os produtos e também o dinheiro do caixa. E, olha, abre aspas, viu? Sem estresse. Ao final, ele ainda agradece o atendimento. O assalto, ele foi registrado pelas câmeras de segurança no sábado à tarde. Nas imagens, é possível ver o assaltante ainda se passando por cliente, viu? No início do assalto, ele passa a mão na cintura, como se ele tivesse uma arma, e ameaça a vendedora, dizendo ali que tem um colega lá fora. Ele foi preso na manhã de domingo, numa residência no bairro de Brasília Teimosa, na zona sul da cidade. E, olha, eu vou passar até pra vocês uma fala que o assaltante disse durante a ação. Ele disse assim, ó, Ele disse assim, ó, Fique nervosa não, que eu sou profissional na área, tá bom? Mal nenhum eu vou fazer pra você, certo? O dinheiro todinho que tiver aí, da nota mais alta, a nota mais baixa, bote na sacola. Minha nossa. Aí, depois que a população pega... É piada. Depois que a população pega e dá um sacode, eu acho que é graça, viu? Eu acho que é bom. Olha só, a cara de pau de um cara desse. E ele vem como cliente, sai como cliente. Eu acho que também, de fato, essa era a intenção dele. Sair de fininho pra ninguém perceber e passar despercebido. Mas, olha, tinha câmera de vigilância, meu amigo, e não passou despercebido, não. Inclusive, o indivíduo já está preso. Minha nossa. Bem, se ele aparecer quebrado por aí, por favor, me avise que tem uma questão de mostrar aqui.